As fotos são do álbum de viagem da Cândida, bancária aposentada. Em agosto, ela passou uma semana em Lima e Machu Picchu, no Peru. O deslocamento de Brasília até lá foi feito de avião. E ela conta que a viagem foi programada com antecedência e para um período de baixa temporada. Atualmente, houve maior facilitação em planos que a gente pode comprar parcelado em uma viagem como essa que eu fiz. Então, tem mais condições. A gente tem mais condições que, uma vez que eu sou assalariada, né? Então, tem mais condições de fazer viagens. Agosto de 2024 foi recorde na aviação civil brasileira. No total, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos em todo o país, entre voos domésticos e para outros países. O crescimento em relação ao mesmo mês de 2023 foi de 0,7%. Já a aviação internacional teve o melhor resultado para o mês de agosto em 24 anos, com alta de 14%. Em voos nacionais, a movimentação de passageiros no mês de agosto somou 8 milhões de pessoas, enquanto os internacionais ultrapassaram a marca de 2 milhões. Entre as rotas internacionais com maior movimento de passageiros estão Santiago, no Chile, e a Guarulhos, em São Paulo, seguida por Guarulhos-Buenos Aires, na Argentina, e Guarulhos-Madri, na Espanha. Nos primeiros oito meses deste ano, a aviação brasileira teve o movimento de mais de 77 milhões de pessoas, alta de quase 4% no acumulado do ano. Entre 2022 e 2023, os dados mostram um crescimento de 15% no setor aéreo, que passou de 98 milhões de passageiros para 112 milhões. Pesquisa de preços e a compra da passagem de avião com antecedência fazem parte da estratégia da mineira Luísa para conseguir viajar. Em agosto, ela saiu de Belo Horizonte para visitar a família em Brasília. A diferença é quando a gente compra passagem de ônibus, que a gente compraria passagem de ônibus para a que compramos de avião, foi muito pouca, daria em torno de R$ 120,00, mais ou menos, de diferença. Então, você parcelou de cinco vezes até a época que você vai viajar, você já vai com a viagem paga e ainda faz uma grande economia. Se programando antes, fazendo a coisa certinha, pesquisando o preço, pesquisando as agências, pesquisando o destino que você vai, dá para ser feito de uma forma mais tranquila para todo mundo.